A gente vai dar início agora na nossa segunda aula. A gente convidou o segundo grupo do projeto, que é o grupo mais novo, é o grupo Beta, que está com a gente fechando nove meses de trabalho agora. E eu acho que é importante... apresentar o projeto. Esse é um projeto patrocinado pela Vivo e pelo Faz Cultura. É nosso primeiro ano de patrocínio com a Vivo. Alguém perguntou se a gente vai fazer uma audição para o próximo ano. Sim, a gente tem um segundo ano do patrocínio com a Vivo no ano que vem. A gente vai abrir a chamada provavelmente em dezembro ou janeiro. Então, fiquem atentos para as chamadas, divulguem, enfim. Esse é o nosso aviso que alguém pediu para avisar. Olha, avisa que vai ter a audição para o próximo ano. Vai ter a partir de dezembro provavelmente. Então, é isso. Vamos dar início à nossa segunda aula. A gente queria muito agradecer a presença de vocês. Estamos muito contentes com a presença de vocês. A gente não esperava tanto empenho, tantos de vocês aqui. É isso. Obrigada. Agora ficamos com o maestro Letieres. Boa tarde. Vamos lá. Vamos fazer a Roda Banto agora, que é a forma que nós aprendemos as músicas. Chegamos para cá. Percussão. Mais aqui. Abaixo, todo mundo aqui. Roda Banto. Para aprender o quê? O que é que a gente vai aprender com a Roda Banto? A clave rítmica. Aprender o quê? A clave rítmica. Ok? Chegue mais para cá. Bom, eu vou explicar para as pessoas aqui. Primeiro, como funciona a Rumpilezinho. Nós somos um laboratório. Vem mais para cá. Laboratório musical. De jovens. Então, a ideia nossa é que não é uma aula formal e que a gente geralmente pratica nas academias. Então, a gente tem um laboratório que permite que constantemente o aluno influenciar a aula, traga ideias, a gente possa sempre construir. Mas temos uma forma de executar. Nós temos um programa de executar essa aula. Apesar que ela é aberta em formato laboratório. Então, a proposta nossa é começarmos sempre a aula através da desconstrução das músicas. Como essa música se estrutura originalmente. Então, a percepção que a gente tem é que a música popular, no geral, ela é estruturada a partir de influências da diáspora negra na música brasileira em geral. Nós utilizamos basicamente a música brasileira, mas a música universal também. E aonde, como diz o nosso professor Fabrício, você sempre está aqui, ainda está ali o Fabrício, como ele sempre coloca bem, toda a cultura que foi forjada e criada ao redor do Atlântico, não é, professor? Banhada ao Atlântico, ela sofreu influência dessa diáspora negra, que é aquele movimento que teve forçado, da saída forçada dos negros da África, desde o século XV, XVI, até o final do século XIX, e eles ajudaram a formar a cultura aqui. Então, esse curso é baseado nesses princípios da oralidade em comum acordo com a forma tradicional de ensino que foi estruturada na Europa durante muito tempo. Então, não quer dizer que nós não vamos utilizar, está aqui, nós utilizamos o recurso da escrita, mas isso é uma ferramenta que a gente pode acessar na hora que precisa, não é o fim, é uma ferramenta, como tudo na vida acaba sendo uma ferramenta no aprendizado. Normalmente, a gente aprende ao contrário, a gente aprende como se isso fosse o padrão de ensino, de transmissão da música. Eu acredito que podemos combinar essas culturas. Esse é o princípio da forma de ensino que fazemos aqui com a Rumpilezinha. Por que vocês estão tão formados aqui? Nós estamos na Casa Rumpilezinha, você não fica assim lá? Ninguém fica assim, eu me lembro. Você mesmo fica falando pra caramba, aquele ali some, esse aqui ia tomar água toda hora, toma cafezinho toda hora, achei que estava ficando mais escuro. Então, vamos ver a primeira clave aqui. Eu queria chamar aqui, para me auxiliar, nosso primeiro grande parceiro, desde o primeiro tempo, Guilherme Guilherme Guilherme. vamos passar, então, por eles aqui. Então esse padrão rítmico pequenininho É um padrão Que ele constrói É um guia para a música A música Essa música que a gente está falando Não é pensada O negócio do compasso, compartimentação Pela barra de compasso É uma invenção Ela serve para organizar a música Mas não é necessário Eu lembrei de você dar aula de mais cedo Não estava aqui? Você estava ali Do hip hop, não foi? Que bom você está vendo É tudo diferente, mas tem coisas iguais, mas é diferente É compartimentado aqui Ela não é pensada assim, ela é pensada circular Então você não pensa Então o que nós vamos fazer aqui agora É aprender essa primeira porção Rítmica que eu vou denominar De clave, como você falou Como os cubanos, os que usam esse termo Eles foram os primeiros a organizar Na América Latina, mas isso Já se faz em outros lugares do mundo De outras culturas há muito tempo Esse pensamento Onde teve a diáspora negra? Nos Estados Unidos Desde a década de 40 Com o jazz Mas eu vou usar esse termo Porque a gente não tem um termo nacional Assim que seja um padrão Então vamos tocar essa pequena porção E a gente vai construir Uma música que a gente já toca A gente vai desconstruir ela E construir de novo Para que as pessoas possam entender Como é que a gente faz o estudo Então a gente começa a aula sempre assim Para a gente entender o ritmo com o corpo A gente precisa criar um balanço no corpo Esse balanço a gente vai chamar de que? Esse aqui é pulsação Não é exatamente o compasso da música O tempo da música A gente não aprende música contando o compasso Dessa forma Depois a gente entende o compasso E vai simplesmente escrever no papel Para se organizar Mas a música necessariamente Quando a gente fala Uma música em quatro Uma música em binária Ela não está sendo estruturada em binária É para a gente poder organizá-la E poder trocar a informação Então vamos andar aqui para dar a pulsação Vocês estão ao contrário aqui Mas tudo bem Estão entendendo vocês aqui Estão aqui? Pronto Guiga, vamos construir a clave então? Duas notas, vai Se quiser fazer, pode fazer junto A Alfa está com preguiça Tocou pra caramba Aqui, olha Aqui, Guiga A aula é aqui, olha A aula é aqui Cadê? Estamos na casa Rumpo e leve Salva de palmas Para o nosso filhão de colégio aqui Epa Mais uma Vai Vamos lá O importante é não perder a perna aqui Não perder a perna aqui É a combinação de tudo que faz o Rich Boy Aqui também faz parte, é o pé Olha lá, tira o pé dele aqui Olha lá, dá uma atalha atrás Ali atrás Vou swing agora Cugu Segue, segue, pianinho agora, baixinho Essa clave é mundial Várias culturas Tocam ela Na Ramunha Do Candomblé No som Cubano Na música Árabe Na música da Nigéria Que saiu O nosso Nosso O nosso O nosso Afrobeat 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 Márcio, vai. 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 Então, vocês entenderam, então, a primeira, então, vamos agora, vamos passar, é isso que você falou aí de camisa amarela, nós vamos passar pro cara do, vocês vão fazer Tori, se quiser fazer isso, vai. Tori, vai. Tori, vai. Márcio, vai. Márcio, vai. parou, só isso, só isso. Isso Isso, vai Palmas Um, dois, três, quatro Parou Sim, tá certo? Aronha, vocês dois Toque errado, toque errado, toque errado Toque errado, toque errado Toque errado, toque errado Peraí pessoal, peraí Tá certo, vamos ver o pessoal do SAC Ficou nervoso agora depois disso Os três ficaram nervoso Ei, calma, calma, tira o óculos Tira o óculos Pra encarar a plateia Vai, vai Vai, ajuda Vamos ver os três agora Ó lá, não faça eu passar vergonha Não faça eu passar vergonha Não precisa tocar desafinado Só não, tá fora de risco Vai, vai Um, dois, três, quatro Peraí, peraí Epa, epa Para de novo Um, dois, três, quatro Peraí 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 Aconteceu, tô nervoso Vamos acalmar, peraí Dá o braço Dá o braço O braço, o braço Vou de cá Pronto Não faça eu passar vergonha não Pelo amor de Deus Vai Mais uma vez Um, dois, três, quatro Aí, certo Tchau, parabéns Acertaram? Mais ou menos Mais ou menos Agora é o domínio do Cláudio mesmo Vai, pega a nota De novo E ela sobe, ela desce Vai Agora O dela é mais delicado Que elas estão tocando Embaixo esse instrumento Não é muito alto Vai aqui Sim, certo? Por que não? Tá ok? Agora, pra encerrar Aqueles dois do baixo lá Que eles se acham Melhor de todo mundo Os dois dizem que são Melhor da turma Levanta pro pessoal Salva de palmas Os dois ali Agora você que vai pedir Pra eles aí Vai, Guiga Peça pra eles fazerem Vai lá Todo mundo Um, dois, três, quatro Andando na harmonia Tô certo? Todo mundo aí Todo mundo Todo mundo aí Seguiu, seguiu Seguiu, seguiu Pegue Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto